Foi um dos mais graves acidentes da história do Brasil. O avião da TAM com 96 pessoas a bordo caiu quando tentava decolar. O acidente deixou 105 mortos, segundo a lista da empresa aérea. 90 passageiros, 6 tripulantes e 9 moradores do bairro atingido. O aeroporto fica muito perto. Os aviões passam voando sempre muito baixo. Mas nessa manhã, o que era só um barulho que incomodava, se transformou num dos maiores acidentes aéreos do país. O Fokker 100 da TAM decolou do aeroporto de Congonhas às 8h26 da manhã com o destino ao Rio de Janeiro. Os tanques de combustível estavam cheios. Sem conseguir ganhar altura, o avião caiu cerca de dois minutos depois. Levou telhados, destruiu casas e espalhou o terror. Esse foi o primeiro prédio atingido pelo avião. Ele bateu aqui no telhado. Ainda é possível ver os escombros, o vazamento de água. A família que morava nesse apartamento mudou-se na semana passada. Logo em seguida, o avião em chamas atingiu aquele outro prédio de três andares. E foi cair no lado de trás da ladeira, atingindo várias casas e provocando a tragédia aqui no bairro do Jabaquara. No prédio, todos sentiram a força e o calor do impacto. Eu ouvi um barulho horrível, o barulho horrível. Eu afastei um pouco da janela e senti o calor. Aí já vi fogo, eu gritei, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Outras pessoas que abriam janelas, saíam para o trabalho, levavam os filhos para a escola, viram o horror de perto. Era um barulho assim, e foi crescendo, crescendo, como se ele viesse entrando dentro da casa. Deu um estouro, conforme deu aquele estouro, eu vi aqueles capos de vidro que voam por cima da casa. Aí eu saí correndo. Uma parte da fuselagem veio parar em frente à janela de Dona Benedita. Outros pedaços destruíram seis casas. Ficou impossível saber o que era mobília, o que era poltrona de avião, o que pertencia a passageiros e moradores. Logo depois da queda do avião, foi o combustível que provocou um rastro de tragédia. O querosene, pegando fogo, veio descendo pela rua, atingiu vários carros. E pelo menos um pedestre que passava por aqui morreu queimado. Na rua, ao lado dos corpos das vítimas, muitos carros queimados. Mais de dez e mais desespero. Perdi tudo, agora vou viver de quê? Trabalhava com a Kombi, com o táxi? É. Mas a agonia maior não era de quem perdeu a casa ou o carro. E sim das pessoas que vagavam, tentando encontrar amigos, parentes, vizinhos. A casa da minha irmã foi destruída completamente. A gente não sabe onde está a sogra dela, que foi operada. O sogro dela, que fica em casa o dia inteiro. O maior pedaço do avião destruiu a casa da professora Eva. Mas daqui, todos saíram emocionados e com vida. Estão bem, estão salvos. Só a casa e a gente lamenta pelos vizinhos, pelos amigos. Eva e o marido Arnaldo são alguns dos que tiveram a sorte de um abraço feliz. Do reencontro, no meio do que parecia uma tragédia sem fim. Cerca de 400 pessoas, entre bombeiros, funcionários da defesa civil e aeronáutica, trabalharam no resgate das vítimas. Quando os bombeiros chegaram, o cenário era esse. Fogo, destruição, pavor. Mais do que salvar vidas, os soldados já sabiam que estavam ali para resgatar corpos. Encontrar sobreviventes era uma possibilidade muito remota. Quando chegou aqui, viu vários veículos pegando fogo, as casas destruídas pegando fogo, incendiadas, corpos incendiados, carbonizados, misturados entre fuselagem de avião e ferro e concreto das residências. E, enfim, se tornando até, a gente achando até que ficaria até impotente para, do tamanho da tragédia. Moradores em estado de choque ainda tentavam entender o que havia acontecido. Uma multidão de policiais, bombeiros e funcionários da defesa civil removiam os escombros. Vamos ajudar, vamos ajudar. Corpos carbonizados e mutilados surgiam a todo momento. O cenário parece com o de um bombardeio. Repare lá ao fundo, as casas atingidas pelo avião. Os bombeiros continuam procurando sobreviventes. E aqui ao lado, repare, esta rua está sendo usada para recolher os corpos das vítimas, são vários. Até mesmo esta lanchonete ali na frente está sendo usada pelo pessoal do IML e da defesa civil, também para recolhimento dos corpos das vítimas fatais. Os carros do IML não davam conta de transportar tantos mortos. Por isso, até caminhões de carga da TAM foram usados. Bombeiros recolheram vários documentos, mas a identificação vai ser difícil por causa do estado dos corpos. Este homem foi levar as filhas na escola pouco antes do acidente. Quando voltou, a casa estava destruída. Essa é a minha casa. Era, né? A minha sala tem uma turbina e tinha corpos, três corpos aproximadamente, eu não vi bem. Não tinha o que resgatar. A gente olhou mais, se preocupou para ver se tinha alguém ainda nos fundos para salvar, mas aparentemente não tinha mais ninguém. Atraído pelo barulho, este outro morador socorreu a família do vizinho. Atravessamos o fogo, né? E estavam ocorrendo várias explosões aqui. Aí se enfiamos ali pelo buraco que tem ali, né? Tinha colchão, tinha madeira, saímos arrancando tudo, né? E aí saiu todo mundo inteiro de lá. Estavam todo mundo no fundo da casa. No meio dos escombros foram encontrados com vida um cachorro, um macaquinho e um papagaio.